Vens de ter aqui o aviso de mão aberta, será que está aberta mesmo? Há bocatinha? Tinha. Ele paraquedas para tremar. Bem malta, vamos dar uma voltinha aqui no CRX da CP Automotive. Lembrando, a CP Automotive é que é o patrocinador master do nosso campo, mas agora tem um CRX para a gente dar uma volta. Eu nunca andei neste carro, o Gil também não, não sei se anda muito, se anda pouco, vamos experimentar, não me gozem nos vídeos, eu não estou habituado a isto, portanto não sejam maus. É meu mundo, André. Olha o carro que traga muito bem, meu. O carro está batido, o carro está a travar bem também, ele não tem EF de frente. Está EF de frente, pode ter que ter que ter frente, mas traga muito bem, meu. Olha que o carro que traga muito bem, mesmo, por um carro. EF de frente. EF de frente. EF de frente. EF de frente. Não se confunde assim, mas o sarache cai muito lá em cima de hoje. Não se confunde assim, mas não se confunde assim, mas não se confunde assim. E as outras? O carro trava tão bem, não tens a sensibilidade onde ela derrapa e onde o gajo trava. Não se confunde assim, mas não se confunde assim. Não se confunde assim, mas não se confunde assim. Não se confunde assim, mas não se confunde assim, mas não se confunde assim. Não se confunde assim, mas não se confunde assim. Não se confunde assim, mas não se confunde assim. Não se confunde assim, mas não se confunde assim. Não se confunde assim, mas não se confunde assim. Não se confunde assim, mas não se confunde assim. O que é isso? Hoje é muito diferente É muito diferente É muito diferente Eu imagino isto Isto como a mecânica Uma mecânica com a K20 era brutal Vou entrar agora para o Carlos andar Então o Carlos está onde? Não está ruim O Carlos Estou a ver se o gajo está aí Queria andar com o dono do carro Estou a ver se está a gravar? Tenho, tenho Está sempre bom Quero andar com o dono do carro Estes se sentiam bons A família do Brasil Estão bons para os meus Estão a ver Isto é para evitar Então olha Eu dou esta volta aqui com ele Depois preparei o Carlos Estou a vista Gil Porra 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Agora sou o Carlos antes que acaba a sessão Então volta lá no teu carro E tu não andas comigo Com esse conversa é esse Não me digas Não queres andar comigo? Não queres andar comigo? Não é? Mas era pequenino Vamos lá Vamos lá Já estou ouvindo onde é isto? Vamos embora a Baranara com os carros da CP lá tamo ativo Vem emboras na janela Já não vai emboras na janela Vamos emboras na janela A CIDADE NO BRASIL E aí E aí E aí E aí Eu quero chamar a frente, a frente é o que você quer. Cara, para os outros pneus, o resto está muito a louco, cara. Cara, para os outros pneus, o resto está muito a louco. Cara, para os outros pneus, o resto está muito a louco. Cara, para os outros pneus, o resto está muito a louco. Cara, para os outros pneus, o resto está muito a louco. Cara, para os outros pneus, o resto está muito a louco. Essa volta ia ser boa. Cara, para os outros pneus. Cara, para os outros pneus, o resto está muito a louco. Cara, para os outros pneus, o resto está muito a louco. Cara, para os outros pneus. Cara, para os pneus. Cara, para os pneus, o resto está muito a louco. Cara, para os pneus. Cara, para os pneus. ae sobre o ramo o o o o o o Estou atrapalhado, estou atrapalhado, estou atrapalhado, estou atrapalhado, estou atrapalhado. Acabou a sessão. O carro precisa de pneus à frente. A nível de estrutura já tem tudo. Está muito fixe. Tem barras em cima, barras em baixo. O que está muito bom é travar. Travagem de 300mm. Travagem está a adivinar. Travagem de 300mm. Atrás tens os braços rotuáveis também. Olha aqui a foto. O que é que é que há mais? Está muito fixe. Olha só a ruas de dureza em cima no botãozinho. A malta diz que por ser regime não presta a curvar. Isto está tão fixe. Mas este está com o cabra dos braços do cabra que se trouxe aqui. Está tão fixe. Sim, claro. Claro. Com material, lógico. Mas está muito fixe. São mesmo os pneus para a frente para ver se ele corta melhor. Ele está com o pneu de chuva à frente. A chuva e marca acho melhor. Sim. Acho que não é uma base como aqui. Estou brincando a luz. O cabra não estava a formar. Acho que só o cabra é essa. Agora é a solução, não é? Está arrefecido. Agora é a filha do derisque. Como é que anda? Estou à sombra.